Acolhei a Palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus e o que ela é em verdade. 1 Tessalonicense 2 e 13 Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Que a graça de Deus esteja no coração de todos vocês. Bom dia, Éder! Digite aí, Rádio Grande FM estará conosco no Facebook e também no Youtube. Será uma satisfação, um prazer, nós ter vocês como nossos prezados ouvintes. Nosso muito obrigado! Agradeço esta missoura na pessoa do Mauro Alcântara, Serginho, Sárate e o grande Éder Jovem. Estamos nos aproximando das celebrações sempre em homenagem e gratidão a Deus pelas famílias. E eu leio, desculpem, eu leio para nós hoje uma palavra forte de Mateus, de próprio Cristo, que fala um pouquinho a respeito do matrimônio, né? Que é Mateus 19, 3 a 12. Um pouco longo, mas vale a pena nós ouvirmos. Hoje está muito assim, não vou dizer descredenciado, mas desvalorizado. A família, o sacramento do matrimônio. Essa instituição tão linda que Deus criou por amor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu. Nunca leste o que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? E Jesus respondeu. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. E Jesus respondeu, nem todos os são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para os casamentos, porque nasceram assim. Outro, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disto, por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda a palavra da salvação. É um pouco duro essa palavra, né, queridos irmãos? Mas são palavras de amor, de carinho, muito especial de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem acesso e comunhão com o Pai e sabe porque Ele está falando isso para nós. Então, nessa questão que Ele diz um pouco, é mais na questão que nós devemos ter um coração voltado ao perdão. A saber perdoar a outra pessoa, o cônjuge, não importa qual foi o erro de um ou de outro, devemos ter sempre isto no nosso coração. O perdão vale mais do que tudo. E através do perdão, desculpem, vai nos enriquecendo, fortalecendo e o amor vai aumentando. Isso é fato. Então, Cristo, eles fizeram essas interrogações maldosa a Jesus na intenção de pegar Jesus numa falha ou mesmo de aprovarem o divórcio. E Jesus devolveu a pergunta deles, mostrando a palavra de Deus, escrito na Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, acolhemos a palavra de Deus com o coração aberto, porque ela vem nos ensinar fórmulas de viver segundo a vontade do Criador e assim conquistar definitivamente a vida eterna. Que Ele mesmo desça sobre nós Suas bênçãos, nos traz paz, nos traz alegria e harmonia, especialmente na família. Meu abraço a todos vocês. Meu muito obrigado. Continue ainda com a 92. Obrigado, Éder. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.